Trocadalho Que vai ter no final do vídeo E se pode sair do canal E vamos pro unboxing que é o que interessa Então Deve ser bom Vamos aqui Com Toad E tem um botãozinho aqui Ele mexe o braço Ai eu solto Essa é a bolinha Vamos aqui com o copo Terminando de abrir O que ele faz? O que eu fiz de errado? Aqui vai ter a princesa Olha Eu to mais bolado com o final do vídeo Do que o unboxing em si Mas vamos ver o que tem de novo aqui no McDonald's Pra galera que gosta de Mario Que precisa vir em uma caixinha pra essa brinquedo O que ela faz? Ela tem uns parados pra colocar aí embaixo Com um mecanismo que vira o coração E ela gira o guarda-chuva Girou aqui A princesa Kit Não é um beat O que ela faz aqui? Ela gira o guarda-chuva O que ela faz? Ela gira o guarda-chuva O que ela faz? Ela tem algum botão Que é parafuso Coloca aqui aqui O que ela descobre aí Ou comentem o que ela faz Mas não sei se ela gira para o guarda-chuva Temos aqui o Boo Nossa que lindo O Boo Que é o fantasma lá das casas mal assombradas Mas engraçado que são todos do Super Mario World né? Do Super Nintendo Que é justamente Uma das surpresas do final Ele tem uma linha aqui Opa Ele anda e a... Deixa eu entrar aqui A linha dele mexe conforme ele anda A linha da nervosa Para quem não tem mais de 18 anos Já sabe o que essa língua faz Mas não vou falar nada não É... Mais um aqui O Boo Ah é que é nosso E Yoshi Uma parada aqui O que isso faz? Alvos? São adesivos Até agora eu não entendi São descartáveis Não entendi muito bem o que acontece Mas é maneiro E todos põem de pé né? Porque tem um apoio aqui de um... Nossa Maria dos outros eles ficam caindo fácil Agora vamos abrir... Agora vamos abrir... O Luigi São 8 brinquedos esse mesmo né? O Luigi aqui Tem um botãozinho aqui E é da piruleta Ah é quase Crash Bandicoot O Luigi não ta nem capturando direito Então um apertinho Aqui tem uma câmera dentro Olha que maneiro Ó Os dois de um lado Os dois de outro O Yoshi né? Que prefere morrer do que perder a vida né? Coitado do Yoshi E vamos agora finalmente para o penúltimo que é o Super Mario ou Mario It's a Wii Mario. É ele aqui e tem... É o barulhinho do fundo. Dá para fazer um Funk nem igual ali o HDGX. É o Mario que é o barulhinho do Mario. Maneiro em todos os detalhes. Cuidado o Tootski. E agora por último o Mario. Eita. Vem de novo também um plástico igual a princesa. Vou levar um plástico de proteção para não quebrar no transporte. Coloquei um botão aqui do lado. E olha. E olha. Que lindo. Que lindo. E essas são as surpresas do McLunch feliz. Beleza galera. E agora vai ter uma surpresa no vídeo. Que vocês vão curtir. E que comentem o que vai ser essa surpresa. Eu não vou falar no vídeo. Mas vai ter um vídeo só sobre ele depois no canal. Esse vídeo é perigoso porque... E o cara de Eu estou com a batata. Tem como o barulho. O que vocês acharam, né, que eu acho que ele está legal, não tá? Mentira, aí. Beleza, então vamos para o recado dos amiguinhos. Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait e dê um like e veja o recado dos nossos amiguinhos. Trocadalho, trocadalho, trocadalho pra casa. Aí, galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó, trocadalho o nome dele. Trocadalho, você ganhou o meu respeito quando você citou Hermes e Renato. Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar. Trocadalho.